Música 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 Com V-Boy, Ratinho Ratinho, Brasil, Killer Rocker Ratinho Um aplauso Um aplauso para o Brasil Para o meu lado Ok Vamos lá, vamos nessa Versus Feijoada contra a paella Senhoras e senhores O Barcelona Johnny Fox Johnny Fox, onde você está? 17th Generation Ele está aqui B-Boys, você sabe o que fazer Então, DJ Godzi Roll that shit Ah, sim! Aqui vamos Ratinho Ele está aqui Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí Tem mais! Tem mais! Jani! R... Resposta! Nice Johnny Fox Mine Ok, Jurgis! Johnny Fox, 1 point! Rat Team, Round 2! Whatcha gonna do? Ai 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 Ha ha! Ha ha! Demais, Rat Team! Isso é nóis! Woo! Ha ha! Nice round! Johnny! Woo! Yeah! Nice! Jurgis! Rat Team! One, one, three! Here we go! Come on! 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 What? 지금 Cai Something! Come on! Come on! Come on! Vamos! Come on! Come on! Vamos lá, Jhonny Fox! Ai ai ai, nice! Ho ho ho! And this! Adieu! This is me, final!